Se queira, nós estamos indo agora a uma denúncia de agressão aqui na Jatiuca. Você pode observar que nós já temos aqui o pessoal do 1º Batalhão fazendo a escolta, o carro do SAMU, a USA 13 logo em seguida, e nós, exclusivamente, com as imagens exclusivas do nosso Cícero Batista, nós estamos acompanhando esse atendimento, informações extra-oficiais. Nós vamos conferir agora, ao chegar no local onde aconteceu o fato, junto com a polícia e com o SAMU. Volto a dizer, com exclusividade para o Plantão Alagoas. Vamos lá. Olha, estamos sabendo que o que aconteceu aqui foi uma briga de família, né? Foi uma briga de família. Esse rapaz de calção branco aí, que foi agredido pelos próprios familiares depois de ter se indisposto com a mãe. Foi o que a gente soube. O pessoal da polícia está fazendo as apurações, né? As anotações necessárias, mas, seja como for, já ocupou uma viatura do SAMU, uma USA, importantíssimo, e uma viatura da polícia militar. No mínimo, esse rapaz de calção branco, que está muito machucado, teria sido uma discussão com a mãe. Aí a família chamou, gente, porque o olho dele está muito machucado, e aí havia a desconfiança de que o nariz dele estivesse machucado. Ele trabalha? Não, não. Ele trabalha. Quando bebe, fica bravo. É difícil para a família, né, rapaz? É verdade. Ela estava me dizendo, gente, que ele só passou a perder o controle, assim, um pouco depois do... Já adulto, não foi? Quando era jovenzinho, bebia a cachaça dele, não fazia raiva, não. Mais de uns tempos para cá... É muito ingressivo, é quando ele bebe, eu já entendi ele duas vezes. Bebe, perde o controle. É, e todo dia bebe, todo dia bebe, e aí fica doido. Ele queria mesmo bater na senhora? Ele arrumou um murro para bater na senhora. Se fossem seus parentes, né? Meus filhos, meus netos, que estavam tudo dentro de casa. Ele tinha batido mesmo. O que a senhora gostaria que acontecesse? O internamento seria? É, eu queria ter um internamento para ele. É, só quem sabe o sofrimento que essa mãe está passando é ela, né, gente? Que tem um problemaço desse dentro de casa, não é fácil, não. Bom, o policial, no caso como esse, qual é a atitude? Recusou o atendimento, não quer ser atendido pelo pessoal do SAMU. Vocês já reconheceram que é uma briga de família, não tem mais o que fazer, né? Não, o procedimento agora é só a mãe de levar ele para casa, fazer os cuidados curativos no olho dele, e só, ele não quer atendimento, não tem nenhum problema mental, só bebida mesmo. Não houve queixa oficial? Não houve queixa, só ir para casa mesmo. Tá certo, bom trabalho para vocês, viu? Siqueira Júnior, é com você, meu irmão.